Estamos de volta com o Bande Cidade. Hoje pela manhã a neblina atrapalhou e muitos motoristas que passavam pela região. A Amanda Morgado, que é telespectadora de Taubaté, mandou essa foto pelo aplicativo Você na Bande Vale. Como a gente pode perceber, a visibilidade estava muito prejudicada. Agora a gente tem imagens ao vivo da Via Dutra. No momento o trânsito é bom em São José dos Campos, quilômetro 144, mas de manhã o motorista teve que ter muita paciência para passar por esse trecho. Teve um acidente que envolveu uma moto e três veículos de passeio no quilômetro 140, pertinho desse ponto que a gente está mostrando. Foi por volta de sete e meia da manhã. Hora do rush, oito quilômetros de lentidão no sentido São Paulo e cinco no sentido Rio de Janeiro. Estava parado até aí. A névoa forte que estava no trecho atrapalhou o motociclista que teve apenas ferimentos leves. Um outro motociclista caiu no quilômetro 154 no sentido Rio às oito da manhã. Também hora do rush, foram mais quatro quilômetros de congestionamento. Agora você pode acessar a Via Dutra. Motorista faz uma boa viagem. E atenção motoristas, a rodovia dos Tamoios estará fechada durante a próxima madrugada. Já a partir das oito da noite de hoje haverá operação mão dupla no quilômetro 36, onde os técnicos farão a preparação da área para o lançamento da viga principal de uma passarela. Entre meia-noite e duas da manhã haverá interdição total da rodovia, até por volta de duas da manhã. Como eu disse, a expectativa é que o trânsito seja liberado totalmente umas quatro horas da manhã. Além disso, entre uma e cinco da manhã haverá passagem de um veículo com carga especial no trecho de serra. E com isso, não será permitido o tráfego de nenhum outro veículo. Quem precisar subir ou descer a Serra do Mar, na próxima madrugada tem como opções as rodovias Osvaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, ou Mogi Bertioga. Esse foi mais um Bande Cidade. Muito obrigado pela sua companhia e pela audiência. Outras informações chegando. Tony Blade Apostos, com mais uma edição do Vale Urgente. Você fica com imagens das represas da bacia do rio Paraíba do Sul. Se ainda não estão cheias, pelo menos elas já não sofrem mais com a crise hídrica. Belíssimas imagens, hein? Uma ótima tarde para você. Legenda por Sônia Ruberti